Uma das mais completas parábolas do Cristo é a do filho pródigo, em que o filho mais jovem pede ao pai sua parte da provável herança para viver a sua vida, e sai feliz e pródigo até retornar falido, humilhado, pedindo um posto de serviço para pelo menos ter alimentos, mas é recebido como um filho que estando morto reviveu. Profundas reflexões são possíveis nessa parábola que reflete num primeiro olhar o acolhimento do pai, que simboliza a Deus a receber os filhos que se haviam perdido e retornam agora conscientes de sua parte no sistema familiar, prontos a viver de forma verdadeira, capazes de conferir à casa, elemento de sua vida, a real importância e de reconhecer na estrutura de que fugira a razão de ser da família. O que vale para a salvação de uma alma é mais a conscientização da posição aliada à crescente humildade do que a simples repetição de orações, se não houver disposição de rever as próprias atitudes. A CIDADE NO BRASIL